Isso é o S-Way Elétrico, volume 12 Ninguém segura nós Nesse Sérgio Suamusica.com O maior site do Brasil Ô meu amigo Adé Estoura Ava a marcha Todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui num bar Bebendo e chorando O ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente E aí da onde a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atrás da dor Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer Agora canta comigo Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tô te escutando Tô te chamando Gritando o seu nome Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Atacarejo MCR Então me diz por que que eu tô aqui num bar Bebendo e chorando Bebendo e chorando O ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se aí da onde a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atrás da dor De pés e mãos atrás da dor Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer Agora canta pureguinho Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá te escutando Tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Filho e gravações O estourado de palmeira dos índios Alô, César C2 Se o E-elétrico O volume doce Ninguém segura a nós Nesse São João Volta logo pra mim Oi Que solinho descarado, hein? Ninguém segura a nós Nesse São João Cerro e sonorização Sou profissional Alô, meu amigo Juscelino estourado Tamo junto Decreto liberado pra ela Que foi abandonada Coitado do cara Coitado do cara Coitado do cara Que largou Agora aguenta ela E essa amiga dela Coitado do cara Coitado do cara Que largou Eu já tô vendo ela Dependo ela Descendo ela Fazendo o que nunca fez Fica lembrando que já teve ex Tá me ligando Já passou a vez Reza pra não se arrepender Soltou Quem não devia soltar O problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Quando ela começar a rocha Na batida do paredão Penseu, bebeu, bambunos Na batida do paredão O que que é esse? Na batida do paredão Penseu, bebeu, bambunos Só na batida do paredão Penseu, bebeu, bambunos Chavesqueer A melhor empresa de águas do Nordeste Ganchinho C10 O estourado da Bola Chiu Que salinho é esse? Decreto liberado pra ela Que foi abandonada Coitado do cara Coitado do cara Que largou Agora aguenta ela E essa amiga será Coitado do cara Coitado do cara Que largou Eu já tô vendo ela Bebendo ela Descendo ela Fazendo o que nunca fez Fica lembrando Que já teve ex Tá me ligando Já passou a vez Reza pra não se arrepender Solta o que não devia soltar O problema é se ela gosta Ninguém vai conseguir frear Quando ela começar a rocha Na batida do paredão Pedeu, desceu, botou no chão Na batida Desce, mamãe Desce, desce Na batida do paredão Pedeu, desceu, botou no chão Na batida do paredão Pedeu, desceu, botou no chão Que solinho é esse, hein? E se o lacinho Ele é lá Fica o volume Doze É o bimbo Ninguém segura Nóis Nesse São João Pá, pá André Cabechão Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando Um dia nos flagra Eu já brinquei sabendo Que ele andou dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te passo de laranjinha Eu chupei você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te passo de laranjinha Eu chupei você todinha E você gostou Não me mora, amor Deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Mira a luz O estourado de Serginho Academia Point Fitness Professor Wesley Do professor Wesley Vamos já Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando o dia dos flagra Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te passo de laranjinha, eu chupei você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te passo de laranjinha, eu chupei você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Fábio Alto Elétrica, tudo de melhor para seu carro em Aracaju Alô Pinguim KJM Teracor, a maior empresa de comunicações do Nordeste Estourada Isso é o S.O.E. Elétrica, o volume 12 Ninguém segura mais Ronaldo Construções, realizando sonhos na cidade de Boquim Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sigo tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu estado Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Loção Popular A loja mais estourada à distância Do meu amigo James E da minha amiga Danila Estourados Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sigo tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu estado Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Porque te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo A melhor internet É a cabo do Brasil Contatos para shows 79999111351 Ou 79999009512 Louca, 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 louca Louca, 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 louca Cadê você? Quem ninguém viu Desapareceu E nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado O que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre Se ele não te mereceu? Insiste em ficar Em cima desse muro Espera mudança Em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você é apenas Escolher o cara errado Sofre no presente Por causa do seu passado Do que adianta chorar Pelo leite derramado Põe aquela roupa E o batom Entra no carro Amiga aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azaral, só beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azaral, só beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Alô Rogério do Banco do Paredão Bom sucesso De Porto Real do Colégio O cheiro, meu querido Cadê você? E ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azarar o boy, beijar na boca Aproveitar a noite fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azarar o boy, beijar na boca Aproveitar a noite fica louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Acorde e chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Acorde e chora no colo da patroa Louca, louca Que toquinho é esse, papai? É pra tocar no varedão Seu é elétrico Vem, segura, nós Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solta o batido Toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a zorra desse grave do paredão Vem comigo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe Subiu A Suéi tá lançando essa dança A mina tá danada, jogando a bota só que a corneta Sacode o médio, tem que rasgar a zorra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 subiu, subiu Tec Clube SE, tudo para celular, alô, Aril de Abraão, um cheiro no coração, meus amores E a suei tá lançando essa dança, a mina tá danada, jogando roupa, pãs, toca corneta, sacode o médio Tem que rasgar na zorra desse grave do paredão, vem menina Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 subiu, subiu E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 subiu, subiu, subiu E o elétrico Gênero e sonorização, o melhor som do Nordeste Alô, Juscelino, aquele abraço, querido Ô, Citi, falou mal de Mocci do lojão MMC Mocci, mostre pra ela que você dá de 10 a 0 nele, nego TR5 Studios, o melhor do Nordeste Isso é seu Eletrico, volume 12, ninguém segura nós Nesse São João Peguei ela no telefone mencionando meu nome E conversando com seu ex Falou que estava apaixonada e se sentindo tão amada Fiz tudo que ele não fez Eu dei carinho e atenção Eu te tirei da solidão Não aguentei, me aproximei Corto um papo com esse cara de uma vez Fala pra ele que eu sou melhor que ele E que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele que eu me desacero nele E que seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ele que eu sou melhor que ele E que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele que eu me desacero nele E que seu ex-amor não te deixou saudade E Fernando, o melhor do Nordeste É na cidade de Propria Estrela CDS Peguei ela no telefone mencionando meu nome E conversando com seu ex Falou que estava apaixonada e se sentindo tão amada Fiz tudo que ele não fez Eu dei carinho e atenção Eu te tirei da solidão Não aguentei, me aproximei Corto um papo com esse cara de uma vez Fala pra ele que eu sou melhor que ele E que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele que eu me desacero nele E que seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ele que eu sou melhor que ele E que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele que eu me desacero nele E que seu ex-amor não te deixou saudade O Wesley Cedês, o cordil apaixonado de Aracaju Palmeário Trindade, o melhor da região, cinturão sul, alô meu amigo Neto Eu quero ver até onde você vai, tá me soltando demais Olha que eu posso subir, cê sabe, eu tô deixando rolar Não vou mais me preocupar, eu vou cuidar é de mim Tá cromometrado, o seu tempo tá se acabando E eu já me cansei, mas só que você não vê, vai me perder Se não cuidar de mim, tá deixando faltar amor Tá deixando chegar ao fim, vai me perder Se não cuidar de mim, tá deixando faltar amor Tá deixando chegar ao fim, vai me perder Caste o pneu de rodas, porque é raio, mano, acertação em cachos, é A academia viveu melhor do meu amigo Cabelinho Cê que sabe, eu tô deixando rolar Não vou mais me preocupar, eu vou cuidar é de mim Tá cromometrado, o seu tempo tá se acabando E eu já me cansei, mas só que você não vê, vai me perder Se não cuidar de mim, tá deixando faltar amor Tá deixando chegar ao fim, vai me perder Se não cuidar de mim, tá deixando faltar amor Tá deixando chegar ao fim, vai me perder Se não cuidar de mim, vai me perder A R.C.D. de Maceió, cheiro As novinhas tão trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o Józinho pro sol e o da fuleira As novinhas vão no chão As novinhas tão trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o Józinho pro sol e o da sacerdade Bote a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o Józinho pro sol e o da fuleira Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Ninguém segura nós, papai Oi, tudo bem? E vão te ver A gente ficou, o coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vem te falar Tô afim de vocês Se não tiver, cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua Vitinha de baladar E dá outro gosto pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Júnior Magna, tá gravando tudo, cheiro o menino Oi, tudo bem, eu vou te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Estou pra visitar, só vim te falar Tô afim de vocês, se não tiver, cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vitinha de balada E dá outro gosto a essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também com comunhão de bem Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também com comunhão de bem Seu coração é meu e o meu é seu também Lindo demais, muita emoção no seu coração Só senhor elétrico pra vocês Esse amor bateu de frente, não sai mais da minha mente Como faz pra segurar, já tô louco pra beijar Galera branca virou nossa cama Descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Seu amor tiver paixão Seu amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Seu amor tiver paixão Seu amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Só um pouco mais Seu amor tiver paixão Seu amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Seu amor tiver paixão Seu amor tiver lugar Fica um pouco mais Só um pouco mais Se a mão tiver paixão Só a mão tiver lugar Fica um pouco mais Só um pouco mais Se a mão tiver paixão Só a mão tiver lugar Fica um pouco mais Só um pouco mais Bob Lachis, é a melhor margem do Nordeste Bob Lachis é a melhor reconstrução, estamos juntos Oh, 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 oh Isso é S-Way Elétrico, volume 12, ninguém segura mais Esse é o Nego Rei F-S-O e acessórios do meu amigo Geninho lá na Peruca, em Cabela Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndrome Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm me ouvidos E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse trezo Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse trezo Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo Deixa o mundo saber, baby, como você é E os problemas da gente resolve ver, pois é Porque quando você desce a lua também desce pra mim Já me ganhou, agora essa me leva pra você Uh, 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 uh São quatro da manhã, daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm de ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles são vindo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo Sucata baseirada do meu amigo Naldinho, o mais estourado de Serginho E tudo junto Naldinho Se beber, hoje fosse a minha única opção Vou pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre, é a primeira vez que eu vou sair sozinho O banco do carona hoje tá tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo, nós tá casero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo, nós tá casero Se beber, hoje fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre, é a primeira vez que eu vou sair sozinho O banco do carona hoje tá tão vazio Até bater saudades do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo, nós tá casero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo, nós tá casero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo, nós tá casero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo, nós tá casero 21 download, divulga papai, Silêncio Elétrico Esse é o vacio, ele é lá, tricobolo e doze ao vivo E quem segura mais é o seu jogo Cervejaria e financeira do meló Chorada Vem amor, vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira, até o dia clarear Vem amor, vem cair nos meus braços Deixa quem quiser que fala e deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço de chamego, sou pra dar sua colher Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha Tem gozinha para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha Tem gozinha para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de desejo até o sol raiar Restaurante e prato rico do meu amigo Bebeto e Margarina O Estourado de Boquim Estourado de Boquim A minha rede na varanda Eu quero te amar e eu quero me deitar Eu quero me deitar no balanço dessa rei Teu beijo me mata sede até o dia clarear Minha paixão, meu coração, meu coração Minha paixão, meu coração quero te dar Vem amor, que hoje eu quero te amar Você é meu, ninguém pode duvidar Não vou sofrer, pois dessa vez não vou chorar Que prazer imenso compartilhar esse momento tão lindo com você, Boica S.O.E. Elétrico Ninguém segura nós S.O.E. Elétrico Ninguém segura nós Desce o seu jogo Bonificação, nova aliança Lominal e onda Na emenda Mas reguarda de ele Na emenda Pra corda não remendar Na emenda Mas tem um nó de respeito Quero um povo satisfeito Brincando de emendar Na emenda Tem moça que quebra jura Na emenda Depois não pode emendar Na emenda Mas cantador que viola Arruma a rima na hora E não deixa a rima quebrar Na emenda Eu vou fazer um gê Na emenda De corda de caruá Na emenda Quero um trabalho bonito Mulher do acento Campe dos mazentos Acorda a coxar Na emenda Os velhos estavam brincando Na emenda Depois deram pra brigar Na emenda A tristeza criou dó Vovô engano Vovô na hora de emendar Contatas para shows 799 9656 7226 Ou 829 966 017502 017502 017502 Meu calibre Elisley Bate o pano pra chorar E se apaixonar Minha nega E esse ano é assim E tome forró Me der a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira E nessa brincadeira Acender a chama Da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha seu coração É só o que eu queria Taquei a faca Taquei a faca no tronco da bananeira Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você Eu pulei tanta fogueira Passei a d'água Eu gostei da brincadeira Santo Antônio ajudou Felizmente Seu pé na bunda me empurrou pra frente Se não fosse isso existiria a gente Na verdade eu tenho que te agradecer Palmas, palmas, palmas pra você Ninguém segura nós, Dino S.O.E. Elétrico Sei que você chora Mas não sabe o quanto eu já chorei Sei que se arrepende Querendo apagar as besteiras que fez Joga essas flores no lixo Guarde suas desculpas Se o amor não deu certo entre a gente Não tenho culpa Felizmente Seu pé na bunda me empurrou pra frente Se não fosse isso existiria a gente Na verdade eu tenho que te agradecer Palmas, palmas, palmas pra você Seu pé na bunda me empurrou pra frente Se não fosse isso existiria a gente Na verdade eu tenho que te agradecer Palmas, palmas, palmas pra você Gabriel Gravações gravando tudo Joga essas flores no lixo Joga essas flores no lixo Guarde suas desculpas Se o amor não deu certo entre a gente Não tenho culpa Felizmente Seu pé na bunda me empurrou pra frente Se não fosse isso existiria a gente Na verdade eu tenho que te agradecer Palmas, palmas, palmas pra você Seu pé na bunda me empurrou pra frente Se não fosse isso existiria a gente Na verdade eu tenho que te agradecer Palmas, palmas, palmas pra você Palmas, palmas, palmas pra você Oxe menino, ninguém segura nós Seu é elétrico Eu vou passou pro pai que passou pra mim Tudo começou assim, contagioso é um perigo Pega todo mundo que anda comigo Perdi meu emprego Por causa do risco O namorado Por causa do risco Estou fora de casa Todo mundo querendo saber o que é isso Ficou muito preocupado se eu vou melhorar Mas quem tá que diz que eu quero estará? É cachacismo, mulherismo, sem vergoísmo Todo mundo tá pegando isso é cervejismo Solteirismo, baladismo No carnaval só vai dar isso É cachacismo, mulherismo, sem vergoísmo Todo mundo tá pegando isso é cervejismo Solteirismo, baladismo No carnaval só vai dar isso Meu irmão passou pro pai que passou pra mim Tudo começou assim, contagioso é um perigo Pega todo mundo que anda comigo Perdi meu emprego Por causa do risco O namorado Por causa do risco Estou fora de casa Todo mundo querendo saber o que é isso Fecharam meu carro Por causa do risco Cartão estourado Por causa do risco Desentendanado Todo mundo querendo saber o que é isso Ficou muito preocupado se eu vou melhorar Mas quem tá que diz que eu quero estará? É cachacismo, mulherismo, sem vergoísmo Todo mundo tá pegando isso é cervejismo Solteirismo, baladismo No carnaval só vai dar isso É cachacismo, mulherismo, sem vergoísmo Todo mundo tá pegando isso é cervejismo Solteirismo, baladismo No carnaval só vai dar isso É moral, Rodrigo Dolores Cheiro, meu querido Essa música vai especialmente pra Elisângela e Silvanete Dia 25 de junho Estaremos no maior e melhor bloco de todo o Nordeste Chamego de menina Em instância Marapinguim Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Insegura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade veio de galera E trouxe cheiro E trouxe cheiro e o gosto da boca dela Tá facinho de eu fazer uma mexeira Tem um litro e um copo vazio Um celular dando bobeiro Canta aí Ninguém é de ferro Ninguém é de ferro Chora, não paga em poço Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-gute Mas de uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga em poço Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-gute Mas de uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida Ou a vida dela Global Construções E Global Supermercados Do meu amigo Everton Na cidade de Paripiranga Estourado É que a saudade hoje veio de galera E trouxe cheiro e o gosto da boca dela Tá facinho de eu fazer uma mexeira Tem um litro e um copo vazio Um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga em poço Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-gute Mas de uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga em poço Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-gute Mas de uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga em poço Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-gute Mas de uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não faz de poço Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-gute Mas de uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Despega a minha vida Ou a vida dela Passaram gravações Victor Reto Galera da Social Instância Estoura! Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado É coisa de ex Ele só tá fazendo A gente brigar E aí cê vai deixar Mostra pra ele Que você agora é minha O amor que você deu Ele não mereceu Ele só tá fazendo A gente brigar E aí cê vai deixar E aí cê vai deixar Não deixa ele se aproveitar Dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dele Na sua boca Vou dar o troco Tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ele Que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele Na sua boca Vou dar o troco Tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ele Que a gente se ama Mostra pra ele Que você agora é minha O amor que você deu Ele não mereceu Ele só tá fazendo A gente brigar E aí cê vai deixar Não deixa ele se aproveitar Dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dele Na sua boca Vou dar o troco Tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ele Que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele Na sua boca Vou dar o troco Tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ele Que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele Na sua boca Vou dar o troco Tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ele Que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele Na sua boca Vou dar o troco Tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ele Que a gente se ama Eu vou E o SIS tem os melhores cursos do Nordeste Academia Point Fitness e o Professor Wesley